Oi, é totalmente a primeira vez que eu apareço aqui antes de uma ligação, alguma animação, algum vídeo aqui do canal falando mais Esse vídeo é um novo conteúdo que eu criei E tá muito bom em você sobre o BTS no Squid Game, ou seja, eles jogando jogos de Round 6 Cara, e Round 6? Round 6? Que merda! Round 6 ou Round 6 ou Squid Game, como você preferir chamar, ficou em primeiro lugar no Top 10 na Netflix aqui no Brasil Vocês tem noção disso? Primeiro Dorama... Não, primeiro Dorama! Primeiro! Cara, tem muita gente te vendo, cara! Continua assistindo, continua... Tá animada, gente? Calma aí! O elenco é incrível e, cara, eu recomendo muito Mais relação de amor e ódio E mais uma coisa, cara, e mais uma coisa Se você já tá pensando em falar, comentar em qualquer coisa, em qualquer lugar do planeta Round 6 tá virando modinha Modinha, meu amor, nossa cara! Pra galera assistir mesmo Ah, o Dorama, assiste! Esse Dorama é incrivelmente lindo e... Pode assistir aí, eu já tô espalhando pra todo mundo Ai, vou flopar, Dora... Ai, cara, pra de sacanagem! Pô, vai perder uma emoção tão boa, uma tristeza profunda que você vai ganhar assistindo essa série Assiste logo, para de palhaçadinha! E pra começar agora, eu vou soltar uma vinheta linda... Não quero o chip da Claro Que que é? Você veio aqui pra me roubar? Você veio me ajudar em alguma coisa? Porque eu acho engraçado você tá aí parado olhando pra mim... Pô, já tô todo ferrado da vida, agora vem ser milionário cagar milhões do meu lado? Pô, quer mais me humilhar, moleque? Na verdade, eu vim te oferecer um jogo Um jogo? Eu não sou viciada Se eu ganhar nessa porcaria, você me dá cem mil E se eu perder, eu tirou cem mil? Exato Mas é que eu não tenho dinheiro Ué, o problema é ser Só quero te dizer que eu não vou perder, porque eu sou homem cabra macho Eu não sou homem de mentirinha, não Eu sou homem que tem honra ao seu nome Eu vou honrar meu nome, vou acertar, eu vou gastar cem mil de você, eu vou tirar cada minuto Ai, seu camelo! Vamos de novo! Você perdeu Deixa eu dar um tapinha Não encosta, sai de fazer mensagem Ganhei! 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 Parabéns, aqui está os seus cem mil Tenho cara de otário, seu burro Eu acho que eu ganhei, meu amorzinho Agora você pode me dar os seus dez milhões? Cem mil na sua mão agora Eu tenho certeza que você roubou, você tá roubando Até porque não tem como você acertar mais de uma vez e me dar vários tapas na minha cara não Não vou admitir isso Parabéns, seus cem mil Porque eu acho que você... Ai, obrigada Tchau Se você precisar de alguma coisa, apenas me ligue Você pode ganhar muito dinheiro apenas jogando Tchau Tchau, valeu pelos tapas, você bate muito Ué, não quer dizer que eu apareci aqui com vocês nessa cama toda dura, horrível Gente, você podia levantar pra falar com a gente, né? Ué, eu quero ficar deitado na cama com algum problema Jamais Eu ganhei duzentos mil Eu ganhei cem, e aí? Eu ganhei trezentos Mentira Tá, mas não precisa ficar falando Olha aquela bola, meu céu Tá caindo dinheiro Caramba, seu demônio Com aquele dinheiro dá pra comprar um jatinho Moleque, vai se ferrar Aqui nesta bola gigante dourada parece que não tem bilhões de reais aqui, ok? Vocês podem ganhar se conseguirem passar com seis jogos de sobrevivência Ok? E o resto são esquecidas regras Mas vamos começar com o primeiro jogo Oi, será que você poderia me ajudar e dizer o que tá acontecendo? Não, porque eu também não sei Mas tipo assim, eu acho que a gente pode se ajudar A gente vai morrer Ai, nossa, que safadeira E aí? E aí, qual é a boa? Eu vou arrancar fora a cabeça daquela bonita Se ela não te arrancar primeiro Ou pode ser a sua também Não Batatinha frita, um, dois, três Renata, me ajuda Calma aí, amiga, me dá a mão Ai Morreram? Elas tão sozadas Particularmente Eu acho que isso daí é um sensor Que quando você se mexe, ele te mata Ou seja, se você fizer assim, você morre Oh, meu pai, me perdoa, mas que burro Batatinha frita, um, dois, três Peguei Não se mexe com muita calma Ela vai virar de novo Aí vocês Aí Agora Meu nome é Sangô Sangô? Cara, que jogo maluco A gente tá jogando um jogo que as pessoas morrem E o dinheiro é o mesmo É exatamente isso que a gente tá fazendo Isso é tão antirromântico Oi, eu sei que você não queria estar aqui Mas eu também não Mas qual é a sua Por que você quer saber? Não, porque eu não tenho ninguém por aqui Eu sou só Onde é que? Tá fazendo o que aí? Imundo Calma aí, eu tô fazendo amizade Eu já sei que você é um idoso Mas o que eu sei que eu tô fazendo aqui Por que você é o número um? Não sei Eu tenho um problema na cabeça E eu esqueci Ah, então eu já não posso te ajudar Muito menos eu Moça, então eu posso tipo comer o biscoito assim De pouquinho em pouquinho Pra ver como é que coisa Porque eu acho que eu não vou conseguir fazer o negócio Posso? Acho que sim Então eu vou fazer, tá? Se tiver algum veneno aqui Eu vou morrer E já como a vida já tá um pouco difícil Aqui nessa porcaria Eu acho que eu vou Vou aceitar É biscoito normal Você pode comer Como é que tu sabe? Porque eu já comi, né? Muita calma nessa hora Agora a gente vai Não quebrou, tá? Olha no que Facinho esse bagulho Facinho Mas é difícil pra peste Meu senhor, me ajuda Consegui Olha Olha